Eu fui fazer um rap, vou contar essa história, aí eu peguei, não era rap, era corner shop, aí peguei numa farmácia, na Drogazil, aí entrei lá, aí o pedido era um 3 testes de gravidez. Eita porra, essa pessoa tá com dúvida mesmo, né? O cara tá comendo todo mundo. Era mulher, era mulher, ela tá com dúvida mesmo, né? Tá com dúvida, então 3 é pra garantir. Aí beleza, aí peguei e era a próxima entrega, beleza, fui lá e buzinei, buzinei, chamei ninguém. Aí apareceu uma senhora, ela falou, ah, você tá pesquisando, eu falei, ó, tô pesquisando essa pessoa aqui, ó, que não tá pra receber encomenda, ela é minha filha. Falei, ó, parabéns, vovó, tá aqui. E fui embora. A mulher ficou me olhando, ah, como assim, vovó? Aí eu falei, pronto, já entreguei, já entreguei a mulher. Que meta você fez, mano? Já entreguei a mulher, falei, pronto, 3 testes de gravidez, Éder? Porra, você tá com muita dúvida, 3 testes. Você compra um, beleza, mas eram 3. 3, porra. Eram 3. Aí eu falei, ah, pronto, já entreguei e tá com a vovó, parabéns. A velha ficou me olhando, ela, como assim? E eu não falei nada, entrei no carro e fui embora. Eu fiquei fazendo, fiz um dia inteiro só de corner shop, o ABC toca muito corner shop. Pra quem tiver cadastro corner shop, o ABC toca muito. Tem amigo meu que faz lá. Mano, eu fiz 300 reais num dia, rodei 120 quilômetros. Em 6 horas. É que agora os caras reclamam, o cara que eu conheço que faz corner shop, ele reclama muito, que baixou muito a tarifa. Mas antes ele ficava lá no ABC, ele rodava ativo... Era 90 centavos o KM. Ele rodava 50, 60 KM, dava 400 pau, mano. Se você souber escolher as corridas, né? Dava 400 pau, 50 KM no dia. E isso ele saindo da casa dele e fazendo, mano. O que foda é que antes, como o pessoal tinha muita entrega, aí tinha muito movimento. Hoje já não é mais assim, as pessoas já estão no local, já estão no mercado. E é bom lá, assim, em São Paulo também, mas o ABC tem muita farmácia. Toca muita farmácia pra você fazer. Mercado atacadista tem muito. Na Europa tem bastante entrega, né, cara? Na Europa tem. E lá as coisas são muito baratas, cara. Os serviços são baratos, então você acaba fazendo muito... Você vê o Vicente, cara. Ele só tá fazendo entrega de manhã. Ele ganha muito mais na entrega do que na corrida. Ele faz a corrida de manhã, que ele sabe que... Igual ele fala, ah, de manhã, vai pro lugar que eu quero e depois eu faço entrega. É, só entrega, cara. E é isso. Tem entrega de mercado, né, cara? Mas ele falou que caiu muito preço, caiu... Tem muito mercado oferecendo o serviço próprio, né? Pelo site, então você não faz mais o aplicativo. Então os mercados viram que é um... É que também o mercado também dá pouca taxa que é cobrada em cima, muito alto, né? Ah, não sei. Não, os caras pagam. Eles pagam, eles cobram bem no mercado. É, aí... Mas aí eu fiz muito pornexor. É mais fácil, o cara faz um calmo. Vê lá, é mais fácil ter um funcionário e fazer a entrega do que ele pegar e pagar. E na época da pandemia eu fiz muito mercado, porque era o que a galera tava pedindo. Era a Rappi Corner Shop, era o que mais tocava. Rappi Corner Shop. Nossa, Rappi eu fiz um monte. É, muito. Nossa, tinha Rappi que você pegava de 2km, era 40, 50 a pau. Você fez uns 300 reais num dia. Era o que salvava, cara. Porque não tinha ninguém indo trabalhar, ninguém estudar. Mas não tinha corrida. Aí a rua vazia, você ia fazer entrega. Pô, até que era legal, vai. Cara, eu fiz até... Teve uma vez, eu só rodava a favela. Só quebrada, né? Porque não tinha. Você ia pro centro expandido, era besteira. Aí peguei uma vez, eu tava em São Mateus, lá na Vila Flávia. Mó quebrada, mó quebrada. Aí tocou... Ronaldo, peraí. Putz, tá. Eu vou ter que fazer uma zoeira, irmão. Vila Flávia? Você tá começando a... Você vai bem próximo lá agora. Ah, tá. Sei. Aham, já peguei referência. É divisa. É divisa ali, né? Entendi. Pega a Haguebe ali, no finalzinho da Haguebe? Entendi. Sei ali. Passa Iguatemi? Ai, caralho. Entendi. Conheço bem essa referência. Putz, eu vou pro inferno. Eu entendi a referência muito bem. Região bonita, né? Região, sei qual é a região. Pessoal, não precisa dar uma presta aqui. E eu falei sem... Olha, sem querer. Eu tava fingindo que nem sabia o lugar, mano. Aí tocou, tipo assim, uma corrida longa pra São Mateus de volta. Aí peguei, aceitei, nota baixa. 4 e 20 e pouco a nota do cara. Falei, meu amigo, tem uma parada aí. Você pode me falar onde você vai? Ele falou, mano, eu vou lá na cidade de Tiradentes. Aí eu falei, tá, mas você não vai fazer o rolê da droga não, né? Na hora ele cancelou. Falei, pô, o cara ia buscar droga. Ah, eu já contei do flash que eu fiz da droga? Você falou no grupo, mano. Mano, foi assim. Eu tava rodando na semana. Já faltava, sei lá, 50 reais pra bater 500 reais. Não, sei lá, 30 reais. Eu tava ali na Zona Leste, ali, perto da Vila Ema ali. Aí tocou um flash pra Diadema, Casa Grande. Diadema, né? Diadema. Tocava como Casa Grande, não aparecia o... Você só vai nos lugares que eu conheço, hein? Não aparecia o destino completo. Apareceu flash e Casa Grande. Falei, pô, Casa Grande, pra minha casa, não é muito longe. É rapidinho. É melhor que a Vila Ema. Aí peguei, aceitei. Beleza. Aí cheguei, era numa... Um negócio de bebida. Não, vem de bebida. Não, adega. Aí cheguei lá e veio um cara. Rugo ou biqueira. Mano, veio um cara. Mano, que se fosse UberX, ele fosse entrar, não tinha deixado entrar. Que eu desconfiei do cara na hora. Aí ele me deu um envelope. Eu falei, mano, o que tem aqui dentro? Ele falou, mano, são documentos. Eu olhei. Falei, não, tá bom, vambora. Aí no caminho, eu falei, mano, essa porra não é documento nem a pau. Aí em um envelope, mano, ele tinha um velcro muito forte. Falei, dá que porra de envelope é esse? Peguei e abri. No que eu abri, mano, tinha umas folhas em branco. Falei, que documento que é esse? Falei, em branco. Aí na hora que eu olho, mano, tinha um pacote desse tamanho assim, ó. De êxtase, MD, tinha uma porrada de comprimido. Falei, caralho, o que eu vou fazer com essa porra? Se eu entregar, se eu não entregar, se eu for parado pela polícia, você fudeu. Até explicar que nariz de porco não é tomada. E a Uber, ela deixa bem claro que ela não é responsável por nada que você deve. Aí o que eu fiz? Falei, mano, eu vou parar uma viatura e vou falar o que está acontecendo. Beleza. Aí o cara falou, mano, isso é droga. Isso é muita droga. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, não, vamos para a delegacia, a gente vai apresentar para o delegado, vai pegar o endereço da pessoa e tal, vamos lá. Falei, beleza. Aí eu vou me garantir que não vai dar B.O. para mim. Cheguei na delegacia 10 horas da noite. Sabe que horas eu saí? 6 e meia da manhã. Foram no final? Não foram nada, foram em lugar nenhum. Isso aqui é foda. Aí o que o investigador falou para mim? Ele falou, mano, quando é assim, joga fora. Ou entrega e finge que você nem viu. Porque não dá nada. Ele falou, não dá nada para a gente não... Para a gente chegar e investigar um negócio de droga desse, tem que ser muita droga, tem que ser um flagrante. Falei, essas denúncias assim, não vai para frente. Foda, né? Falei, porra, eu tive... Eu falei, se eu soubesse, tinha entregado, fingido que não tinha visto. Mas eu olhei no Google para ver a rua. Mano, era uma quebrada, era uma viela. Falei, eu não vou lá nem fodendo. Sozinho eu não vou não. Tá, eu lembro que... E a corrida em si, você fez como? Eu deixei a corrida em aberto. A corrida deu 80 pau. E o cara não ficou mandando mensagem? Ela mandou mensagem, era uma menina. Ela falou, Guilherme, você está vindo? Falei, eu fui parado pela polícia. Ela não respondeu mais. E nem cancelou a corrida, a corrida estava no cartão. Aí, porque eu só faço corrida no cartão. A carta é o clonado. Aí, eu deixei a corrida em aberto. O pessoal fala, você acha que dinheiro no cartão é seguro? Que cartão é seguro? Não é. Cara, eu não gosto de trabalhar com o dinheiro. É diferente. É diferente. Vai falar que o negócio é 100% seguro? Não é. Não tenho paciência de parar, ficar cobrando, dando troco, andando com o dinheiro no bolso. É isso que eu não gosto de fazer. Não é só pela segurança. Ficou das oito e meia. Ficou das dez e meia. Das dez e meia. Até seis e meia, com o aplicativo ligado. É, ele foi até bloquear as horas. E a Lube não mandou mensagem? Não, ele sororou até bloquear as minhas horas. Na hora que deu doze horas de aula online, eles fecharam a corrida. Nem mandaram, na época não tinha esse negócio do ajuda? Não, não tinha ainda. Aí, fecharam a corrida porque deu às doze horas. Seis horas da manhã.